Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Santander liberou fazer pagamento de contas através do cartão de crédito sem taxa e com pontos no programa Esfera. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Gente, o Santander liberou os seus clientes a pagarem suas contas através do Internet Bank usando o cartão de crédito. Basta você mudar a opção do cartão de débito para o cartão de crédito. Aí você escolhe qual cartão de crédito você vai querer usar, caso tenha mais de um, logicamente. Sendo que o Santander e o Limit, eles são os que mais pontuam, além do Mastercard Black Unique e Visa Infinity, tá? Depois vem os demais cartões e eu vou mostrar para vocês conforme tabela. Esta promoção vai até 30 de junho de 2020, na qual o Santander não irá cobrar por cada boleto pago R$25,00. Ou seja, cada conta que você fizer, cada pagamento que você fizer, estará isento dessa taxa de R$25,00. E vai pontuar no programa Esfera, tá ok? Agora acompanhe comigo conforme tabela na tela do vídeo. Vamos lá. O serviço vai estar disponível na central de atendimento até R$1.000,00. Você pode pagar pela central de atendimento, ligando na central. Pelo Internet Bank Santander, R$3.000,00. Caixa de eletrônico Santander, R$3.000,00. E rede de agências bancárias, R$3.000,00. Os horários estão na tela do vídeo aí, conforme vocês estão vendo, tá certo? Agora vamos ver a pontuação fazendo pagamento com o cartão Santander. O Santander, o Limit, Visa Infinity e Mastercard Black, os pontos não expiram. E você vai ganhar cada R$1,00 pago em contas, você vai ganhar 1,1 ponto. E o NIC Visa Infinity e o NIC Mastercard Black, 36 meses os pontos para expirar. Cada R$1,00, R$1,00 pagando as contas, tá bom? O Dirt Free, Platinum, os pontos não expiram. R$1,00, R$0,75 de contas pagas, tá? Platinum Style, Visa e Mastercard, 36 meses os pontos para expirar. A cada R$1,00, R$0,65 de ponto, tá? O Mundo, R$1,00, 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 R$1,00. O Gold, o OB é São Paulo, advogado, né? Internacional e nacional, 36 meses os pontos para expirar. A cada R$1,00, 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 R$1,00. O Flex, o Lite e o Fit, 24 meses, a cada R$8,00 gasto vai ganhar meio ponto, tá? O Free, somente cartões emitidos e aprovados até 39 de 2018, 24 meses os pontos, R$8,00 gasto é igual a meio ponto, porque os novos cartões emitidos do Free, a partir do dia 1º de outubro de 2018, não tem programa de pontos, tá? Então, esses pontos, meio ponto aqui pagando conta com o Free, somente para os cartões emitidos até 39 de 2018, tá certo? Portanto, tá aí pra vocês a informação, agora vocês podem pagar a conta, pena que é só até R$3,00, porque eu, se fosse mais, eu ia usar bastante, né? Mas tá bom, tá valendo, tá ganhando ponto, pagando contas também, conforme eu mostrei pra vocês na tabela aí, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e isso é referente, logicamente, à situação que estamos vivendo com a pandemia junto ao Covid-19 e o Coronavírus, tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus!